Regiane, mais uma apaixonada, hein? Essa demais também, né? Essa é bonita, viu? Essa é bonita, viu? Se fosse o seu costume de brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho, você tem pra onde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz desta maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Oh, yeah Oh, yeah